Olha eu aí de novo enchendo o saco, só pra encher o saco do jeito aí daqueles que não acreditam que dá pra fazer 2% ao dia. A gente já fez aí 30 dias na DERV, tamo fazendo aqui na Cotex, só que eu não vou fazer 30 dias, senão fica chato, que foi chato pra caraca fazer 30 dias a mesma coisa, fazer uns diazinho aqui e a gente fica de boa e dá pra ver que dá pra fazer 2% todo dia na Cotex, beleza? Muito obrigado aos mais de 101 mil inscritos pra ser mais objetivos, 101 mil 746 inscritos, show, show de bola. Já se inscreve agora, deixa o seu like, ativa o sininho, no final você deixa o seu comentário se tá gostando desses 2% ao dia aí, se vale a pena ou não. Eu quero a sua opinião, beleza? Mas não vem encher o saco feito hater não, ele entra ao contrário da vela. Você vai entender por que se você assistir os vídeos anteriores. No vídeo anterior a gente acabou com 447, aí depois do vídeo eu fiz umas caquinhas aqui, ó, de 5 fui pra 10, pra 20, pra 40, pra 80, meu mano, pra 80. Eu fiz um martingário de 80 e chegamos a 450. 450, é, mas tá bom, chegamos mais do que tava, tava 447, chegamos a 450, continha real aqui, show de bola. Tem a conta demo, olha o vídeo anterior que eu tô ensinando você a usar a conta demo a seu favor, nos 2, 3 vídeos anteriores aqui da Cotex, você aprender a usar a conta demo como se fosse a sua conta real, beleza? Tô ensinando direitinho, pra você fazer direitinho e não fazer caca, ok? Então vamos lá, gente. Cadê, cadê? Não vou usar indicador aqui nenhum não, fechar, beleza. Ó, aqui você pode mudar aqui, não precisa vir aqui e mudar aqui, você pode mudar o dólar, pode mudar pra conta real, conta demo. E aqui também, ó, trade a conta real, se você clicar no chapéuzinho ali, ó, aí ele vai pra conta demo. Só que aí você tem que lembrar que quando você muda, o tempo aqui, ó, passa pra 1 minuto. Toda vez eu esqueço isso também, entendeu? Vamos pra conta real. Detroiter. Beleza, deixa eu ver se tem alguém pagando melhor aqui. 94, ó, o SDBRL. Tá aqui, tá bom. Qual o outro aqui? 90, euro, o SD, euro, o SD já tá aqui, fechar esse aqui, deixa eu ver como é que tá o gráfico do euro, o SD também tá bom aqui. E aqui tá 94, 94 é bom, só que tá numa queda, eu gosto quando ele tá bem lateralizado, assim, assim, eu fico mais tranquilo, porque a gente faz operação de 5 segundos, né? Mas vamos lá, ver como é que faz. 450, 76, né? 450, 76, mais 2%, 9,01, mais. Então a nossa meta é 459,77. Beleza, então vamos lá ver as nossas operations aqui, né? Olha, ele tá indo buscar esse fundo lá embaixo. Então é um momento daqui meio arriscado, ó, que a vela pode disparar e não obedecer o pavio. Mas mesmo assim, se ela for lá no pavio de novo, eu faço uma pra cima, pra gente ganhar logo 5 aqui. Ô, vai, 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 beleza, pra cima não deu, deu, deu. Não, não deu porque o idiota do Carlos Queiroz de novo, de novo, esqueceu de tirar pra 5 segundos aqui, ó. Ficou 1 minuto, 1 minuto, né? Já vamos botar pra 5 segundos, pra próxima entrada. Esperar ali, de novo, né? Esperar de novo, papai, pra ver qual é, se a gente vai perder, se a gente não vai perder pra usar o martingale ou não. Vamos ver, né? Se a gente botou ali no ponto certo, mas não botou. Pelo visto ela vai romper ali ou não, ou não, né? Não sei, ainda falta 23, 21. Um vacilo do Carlos Queiroz, que esqueceu de mudar o tempo aqui para 5 segundos, né? Mas parece que vai dar, ou será que vai dar bom? Quando eu falo que vai dar bom, ela desce, ó, 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 tá vendo? Desceu. Então, vamos logo botar aqui pra 10, pra gente fazer nosso martingalho aqui, né? O martingalho. Você vai descer no pavio ali de novo, a gente já mete ali outra ali de novo. Vamos lá, descer mais um bocadinho. Ela vai buscar aquele fundo lá embaixo que eu falei. Eu vou brigar com ela até lá. É de 5 em 5 segundos. Já deixo 20 aqui pra buscar o martingalho. Ela vai buscar o fundão lá, ó. Ó, não tem problema. A gente vai até o caramba lá. Deixa ela descer mais um bocadinho. Vamos lá. Tô falando que ela vai buscar aquele fundão lá, ó, ó. Fazer outra entrada aqui, mas ela vai buscar lá, ó. Quer ver, ó. Vamos ver se a gente vai ganhar nessa daí. 5 segundos, essa aí a gente vai ganhar. Beleza, ganhamos. No 20, toma 450, estamos com 454. Ganhamos um troquinho. Mais um troquinho, né? Aí vamos esperar ela ir lá de novo, porque ela tá brigando com aquele fundo aqui, ó. Com esse fundo aqui, tá vendo? Já foi lá. O pavio já foi lá, brigou. Agora é o momento de observar a vela de novo. A gente faz a observação da vela. E eu faço a entrada no contrário da tendência da vela. É meio louco, mas depois que você pega, você entende. E tem que ter margem pra martingalho. Porque você viu que eu fiz a martingalho ali até 80, né? E foi que foi, meu irmão. Foi que foi bonito, ó. Fiz outra entrada aqui, ó, pra baixo e já levamos de novo, ó. 458. Beleza. Eu nem sei qual é a meta. Qual é a meta? 459. Beleza. Mais um win, a gente já leva, né? Vamos esperar. Todo mundo que tá acompanhando aí os outros vídeos já sabe qual é o momento certo de fazer a entrada. Entendeu? Tem que saber na sua cabeça até quanto você pode ir no martingalho aí. Martingueio, martingalho. Ó, tá brigando ali. Eu quero que ela desça pelo menos aqui nesse pavio. Ou, ó. Ou ela suba pra me dar um ponto aqui, ó. Ela já deu um paviozinho aqui, dizendo que tem uma força contrária. Mas ela ainda pode dar uma disparada aí essa vela pra cima, né? Vou aguardar um bocadinho, ó. Ó, tá vendo? Deixa ela brigar mais um bocadinho ali pra gente ter uma definição, ó, do que tá acontecendo. Eu faço a entrada. Ela vai dar uma... Ai, fiz a entrada num tempo ruim. Fiz a entrada meio atrasada, velho. Mas é... É o jeito. Eu faço o outro pra baixo. Faço, sim. Já fico o martingalho. Pronto, já fiz a outra. E agora a gente já bate a nossa meta aqui, ó. De quatro... Já passamos a nossa meta, né? 462. 459. Entendeu? Essa é a parada. Dá pra ir? Dá sim. Dá pra fazer martingalho? Dá. Porque a gente entra com o mínimo da banca aí. E dá pra ir fazendo martingalho. Vai ganhando de 5,5 de grão em grão. E vai passando. 459 era a meta. Estamos com 462. Beleza? Isso em quantos minutos? 6 minutos de novo. Cara, parece que esses 6 minutos tá perseguindo, né? E eu já falei o montão. Então, na verdade, não é 6 minutos de operação. É 3 minutos, 4 minutos de operação. E a gente bate a meta de 2% aí. Todo dia, velho. Todo dia. Todo dia dá pra bater tranquilo. Com conta pequena, com conta grande. É óbvio que quanto maior a conta, você tem mais margem pra martingalho. Você pode entrar com valores maiores. Ah, eu tenho uma conta de 10 mil. Mas uma conta de 10 mil também. Você não vai fazer uma entrada de mil, né? Tem que fazer uma entrada maior. Você calcula quanto dá os 2%. Quantas entradas seria necessário pra você fazer os seus 2%. Quantas vezes você tem que fazer aquela entrada. Que quanto menos entrada, menos risco. E é assim que a gente vai ganhando, vai galgando os 2% todo dia, todo dia, todo dia. Beleza? E se você tá gostando desse vídeo, eu faço questão que você fale aí nos comentários. Se tá gostando, se não tá. E deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. E nós temos também agora o nosso canal no WhatsApp. É um canal. E eu tô postando umas coisinhas lá. Não tem como botar vídeo grande no canal do WhatsApp ainda, né? Então, eu tô falando coisas. Aí eu quero que você fale. Se você quer que eu fale besteira, se eu conte piada, que eu fale alguma merda, que eu mostre o barraco do Carlos Queiroz, o carro do Carlos Queiroz. Qualquer porra, entendeu? E vai lá, deixa o coraçãozinho, deixa o likezinho nas postagens que eu tô falando. Mas deixa o seu comentário aqui também sobre uma sugestão do que postar no canal do WhatsApp, já que é vídeo curto. Não tem como fazer vídeo longo. É vídeo de segundos. Valeu? Um abraço. Manda um beijo pra mim. Fui. Fui.